A luta de Hakaren e Uralme foi uma das lutas mais prejudicadas do mangá de Jujutsu Kaisen E os fãs dos personagens tem razão de reclamar sobre o seu desfecho Mas será que havia outra forma de abordar essa luta entre monstros do mundo Jujutsu? Será que a saída que GG escolheu era a única possível? Yo Geekins, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do mangá de Jujutsu Kaisen Sim pessoal, vamos então aqui discutir sobre a pior melhor luta de Jujutsu Kaisen Tem muita coisa pra gente falar, muita coisa pra gente abordar sobre essa batalha Será que GG escolheu a melhor saída? Será que teve a melhor razão ali sobre essas escolhas? O que afetaria na trama se Uralme e Hakaren não tivessem se enfrentado? Se não tivesse acontecido essa batalha é o que a gente vai discutir logo depois de você deixar o seu like Se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos É muito importante você continuar reagindo aos nossos conteúdos Para que o YouTube divulgue ainda mais os nossos vídeos pela plataforma Cara, vai por mim, esse vídeo tá bem legal Então deixa o seu hype aí também Pra gente continuar falando e comentando sobre o Jujutsu nessa sua reta final Vamos lá, no capítulo 237, a luta entre Hakari vs Uralme começou Nós tivemos todo um contexto relacionado ali aos personagens E a maneira como eles entraram no combate para tentar realmente levantar a moral de certos personagens O Hakari, ele acabou entrando no combate para ajudar ali o Hajime a ninguém interferir no confronto dele contra o Sukuna No caso, o Uralme chegou ali no combate para ajudar o Sukuna a receber a Kamutoki E automaticamente nós tivemos ali o confronto e a idealização dos dois personagens se chocando Por um lado, nós temos o feiticeiro mais surtudo de todos Não importa ali o que que aconteça ou o que role O Hakari parece que sempre consegue o seu Jack and Po E dessa forma, ele sempre acaba conseguindo a sua energia amaldiçoada infinita E sua regeneração chega a ser um nível tão absurdo Que Uralme até mesmo comenta que está num nível muito maior do que do Sukuna e também do Gojou Do outro lado, nós temos a feiticeira que tem sua energia amaldiçoada caracterizada de um elemento Assim como nós já tínhamos visto em outra batalha A Uralme também tem uma característica muito especial De fazer com que a energia amaldiçoada sua tenha uma característica envolvendo ao gelo O seu próprio poder amaldiçoado já era a geração A sua própria energia amaldiçoada na verdade Não só a sua técnica, mas a sua própria energia amaldiçoada carrega características ali de congelamento Para facilitar e também ali danificar qualquer tipo de inimigo Podendo lhe atropelar a qualquer momento Então o que nós temos aqui? Novamente uma luta entre Hakari vs Hajime É exatamente isso que aconteceu no confronto entre Hakari e Uralme Um tremendo cara sortudo que escaparia de todos os ataques que poderia ser colocado contra si Enquanto um feiticeiro que tem o poder de matar com qualquer ataque que utilize Qualquer poder, qualquer ataque relacionado ali ao raio barra gelo Pode ser fatal contra os seus adversários A questão é que eles estavam lutando contra o Hakari A regeneração mais absurda do mundo de Jujutsu Então nós sabemos que o combate de Hakari e Uralme Estava destinado a ser o que fora a luta ali entre Hakari vs Hajime Nós sabemos ali que durante todo o confronto Tivemos alguns desfechos, algumas coisas, algumas conversas entre o Hakari e também Uralme E também as caracterizações que levaram a ideia de que a luta entre o Hakari e Uralme Seria basicamente idêntica ao que aconteceu lá no confronto Eu não lembro agora se foi em Tóquio, foi em Tóquio 2 Que teve ali o confronto entre o Hakari e também o Hajime E é por isso que Gege Kutame escolheu que a luta entre os dois fosse em off É por isso que Gege Kutame escolheu que a maioria das coisas, a maioria das cenas fosse em off Porque senão seria apenas repetir o que já aconteceu na luta do Hakari contra o Hajime Uralme usa um poder A e mata ali o Hakari O mano vai lá, expande seu domínio e se cura A gente tem essa base Aí Uralme vai, força uma nova habilidade e usa um poder B Ainda mais apelão O mano vai lá, expande seu domínio e se cura Aí Uralme vai utilizar a habilidade máxima Cria toda uma estratégia, faz uma parada lá fantástica Pra conseguir utilizar a habilidade C Que quase mata o Hakari Mas no final, a expansão de domínio começa a tocar o ritmo de festa ali do Silvio Santos O Hakari começa a dançar E o mano sobrevive mais uma vez É muito previsível o que iria acontecer neste confronto por causa da sorte do Hakari E ao mesmo tempo da habilidade, da característica do poder ali da Uralme Que é tremendamente parecida com o Hajime Gege amarrou esses dois ali para que um confronto pudesse acontecer E além de que, se você tira o foco da luta contra o Sukuna para focar no confronto entre esses dois Tipo, quando você fez ali, quando o Gege acabou fazendo ali com o Kenjako É querer ali trazer uma nova revolta absurda na fando de Jujutsu E não me venham falar aqui que não ia acontecer Porque quando rolou a batalha do Kenjako contra o Takaba Um monte de gente veio reclamar Um monte de gente estava reclamando Principalmente entre os capítulos 239 até o 241 Quando o Takaba começou a mostrar a sua habilidade E fez ali um dos melhores capítulos Dois melhores capítulos de Jujutsu Kaisen Mostrando como funcionava o seu poder de uma forma tremendamente engraçada E se você está duvidando de mim Só abrir os comentários do capítulo 239, 240 e 241 Da análise desses capítulos Que você vai ver tanta gente reclamando desse confronto do Takaba contra o Kenjako Até ter todo o desfecho do capítulo 242 e do capítulo 243 Então, sim, meus amigos Se tivesse a troca do Hakari para Uralme Se tivesse o foco ali da batalha contra o Sukuna Muita, mas muita gente iria reclamar Ah, LP, mas pelo menos poderia ter mostrado ali a expansão de domínio da Uralme Pelo menos deveria ter mostrado a expansão de domínio da Uralme Então, primeiro que nunca foi mostrado Falado que a personagem tinha uma expansão Nós sabemos que vários feiticeiros Possuem técnicas amaldiçoadas E essas técnicas amaldiçoadas não tem expansão de domínio A técnica do Miguel não tem uma expansão A técnica ali, se eu não me engano Do Hajime, supostamente não tem expansão Nunca foi falado que não tinha expansão Mas ao mesmo tempo, se ele não usou Dá ali uma ideia de que ele poderia ter usado contra o Sukuna Para acertar, ter um acerto garantido Mas a forma final da sua técnica Era outra percepção, era outra ideia Então também mostra sobre essa visão Então, essa característica do Hajime de não ter uma expansão de domínio Combina basicamente ali com a Uralme Então, quem garante que a personagem tinha também? Quem garante que ela tinha uma expansão de domínio? Mas vamos supor que ela tivesse, né? Vamos supor aqui que a Uralme, ela tivesse uma expansão de domínio O que que iria acontecer? O Hakari atropelaria ela na disputa de domínio E ela ficaria sem poder usar a sua técnica amaldiçoada Por um certo período de tempo Como vimos no capítulo 187 A expansão de domínio do Hakari Com acerto garantido inofensivo Isso lhe dá uma característica de ser uma expansão Tremendamente rápida É a mais rápida registrada na obra até então Ou seja, no momento em que vai existir a disputa Não há disputa Porque a expansão do Hakari entra primeiro A gente não sabe se tudo isso é apenas algo teórico Porque a gente nunca viu ali o Hakari disputar um domínio com alguém Para saber com total certeza o que aconteceria Então a gente consegue perceber que quando o Hakari expande o seu domínio A sua expansão vai acontecer antes que o outro feiticeiro possa expandir E se existir uma disputa A questão é que como a expansão do domínio do Hakari funciona de forma mais rápida Ele vai sobressair ao domínio da Uralme Teoricamente E a Uralme, uma feiticeira com um nível de Jujutsu tremendamente ali absurdo Ao cair na expansão de domínio ali do cara Já perceberia que se expandisse a sua Ela seria engolida pelo Hakari Ela seria engolida ali pelo feiticeiro O que dificulta totalmente o uso da sua expansão Da forma como poderíamos ver a expansão de domínio da personagem Infelizmente foi exatamente isso que aconteceu Gege Kutame acabou trancando para que a expansão de domínio dela não funcionasse Já que seria algo inútil contra o Hakari E isso cai no mesmo exemplo da Tsukumo A forma de não mostrar o domínio dela foi amarrada por causa do controle absoluto que o Kenjaku tinha sobre barreiras Se a Tsukumo expandisse o seu domínio Ela seria atropelada pelo domínio ali do Kenjaku Do controle que ele tem sobre barreiras e também sobre domínios Assim, Tengeno preferiu arriscar que a Tsukumo usasse o domínio simples Para que ele quebrasse a barreira do Kenjaku pelo lado de fora Ele só não esperava que a expansão de domínio do Kenjaku fosse uma de barreira sem ser fechada A LP, então tinha que fazer a Oralmi lutar contra outro personagem Cara, essa é uma possibilidade muito interessante Acho que essa possibilidade é algo bem interessante Mas quem? Quem seria esse personagem que a Oralmi iria lutar? O Yuta, ele estava ocupado ali com o Kenjaku ao lado do Takaba Eles tinham que derrotar ali o Kenjaku de uma hora para outra Porque se o Kenjaku permanecesse vivo Eles não iriam conseguir finalizar o jogo do abate Então o Yuta tinha que ir para finalizar ali o Kenjaku juntamente com o Takaba Ele não poderia lutar contra a Oralmi Itadori e Riguruma tinham que tentar de todas as formas possíveis roubar o Jujutsu do Sukuna Tanto ali as Dez Sombras ou quanto também ali o Santuário Esses Jujutsu poderiam ser roubados do Rei das Maldições E ajudar ainda mais no combate Então essa era a estratégia deles desde o começo Eles não podiam lutar contra a Oralmi Perder tempo lutando ali com a personagem Se fosse a Maki contra a Feiticeira Como ali, como a gente pode observar alguém como a Oralmi Ela com certeza morreria A Maki contra um Feiticeiro Que consegue afetar uma área em grande escala Não tem tanta eficácia Só verem a luta ali do Gojo contra o Toji Porque o Gojo ele não consegue pressentir ou sentir onde o Toji está Então ele simplesmente decide destruir tudo ao seu redor A gente pode observar também como ela foi incapacitada pela Oralmi no capítulo 215 Já tendo um total controle sobre as suas habilidades e também sobre os seus poderes Inclusive conseguindo enxergar as partículas invisíveis no céu E mesmo assim ela foi travada ali pela Oralmi E por não ter a capacidade de conseguir fazer nada contra os ataques Envolvendo ali ao Sukuna com a expansão de domínio Então fica bem claro pra mim que a Maki O ponto fraco ali da Maki É quando o Feiticeiro consegue gerar um grande ataque relacionado a grande escala Que ela não consegue se locomover numa velocidade tão grande pra conseguir escapar A única opção de luta viável que eu consigo enxergar Que eu consigo ver ali que pode realmente rolar Seria ali contra o Chozo Que seria uma batalha até mesmo interessante entre os personagens Mas aí tu estraga todo o roteiro do sacrifício do personagem para salvar o Itadori Nós tivemos toda aquela construção do Chozo Sendo o irmãozão De ter realmente essa forma de seguir em frente De continuar, de ajudar ali o Itadori E de se sacrificar no final Pra conseguir meio que se redimir Pra lutar ali contra o Sukuna E se redimir no confronto de tudo aquilo De todas as mortes que ele acabou ocasionando em Shibuya Sem contar que no começo poderia até dar uma boa batalha Uma boa luta Mas não tem como nem comparar os dois personagens A Uralmin atropelaria o Chozo E seria apenas ali mais um personagem que seria descartado O Chozo juntamente com os demais lutando contra o Sukuna Seria muito mais eficiente do que lutando solo contra a Uralmin Então, na minha concepção A luta dos dois tinha que acontecer de qualquer forma Isso porque o Hakari provavelmente entrou nessa batalha Porque fez um pacto com o Hajime Isso porque é muito comum os feiticeiros fazerem isso Para cumprir aquilo que eles falaram Para cumprir a palavra que foi dita É muito comum que os feiticeiros façam um pacto Para cumprir uma promessa Visto que o Yuta fez com um alto escalão Prometendo que mataria o Itadori Quando o Yuta fala que mataria o Itadori Ele precisa fazer um pacto ali com os alto escalão do mundo Jujutsu E assim precisava matar o Itadori Para se livrar do pacto que tinha feito com o alto escalão Se ele encontrasse o Itadori e não lhe matasse Provavelmente ele seria prejudicado E isso levaria o personagem à morte Então ele se arriscou matando o Yuji E trazendo ele de volta Para fazer com que os feiticeiros Para fazer com que o pacto ali com os feiticeiros Pudesse ser cumprido Então vemos que o Hakari Diz que fez uma promessa E dá a entender De que se trata De que ninguém interfira no combate do Sukuna Contra o Hajime A gente pode interpretar que seja um pacto Ou simplesmente é a palavra do Hakari Ali para o Hajime De que deveria realmente lhe ajudar Isso e isso só gera mais confusão Porque se a Oralmi não lutasse contra o Hakari Ele estaria para lutar Ele ficaria disposto A ajudar no combate contra o Sukuna Isso quer dizer que o Sukuna Poderia perder as disputas de domínio Para o Hakari Toda vez que entrasse no combate Mais uma vez contra ele A partir do capítulo 258 ou 259 Que rola ali a expansão Seria ali várias disputas de domínio E que o Hakari provavelmente Teoricamente Repito Teoricamente Conseguiria vencer o Sukuna Mais uma vez Por causa da expansão do Hakari Entrar sempre primeiro A luta seria outra Se Itadori, Higuruma e o Hakari Fossem lutar contra o Sukuna Logo de cara Com o Hakari Ao lado deles Eles teriam muita vantagem Contra o Rei das Maldições Não sei é claro Se eles poderiam vencer Mas eles teriam uma Buta vantagem Com toda certeza Lutando contra o Sukuna Tendo o Hakari Como um tanque Para ajudar eles Lado a lado Então LP Por que o Hakari Não foi usado logo de cara Na batalha do Gojo Verso Sukuna Para anular a expansão do Rei Por causa da promessa Barra pacto Que ele fez com o Hajime Ele não poderia Interferir no combate Porque Se ele interferisse no combate Isso estaria prejudicando O fato de quem O Hajime Iria lutar Provavelmente O Hajime Só cooperou com a galera Porque o Hakari Lhe amarrou Na certeza que ele lutaria Contra o Sukuna Logo depois do Gojo Ou lutaria contra o Gojo Logo depois ali Do personagem ter vencido O Sukuna Então Ficou ali nessa promessa Ficou ali nesse pacto Para que o Hajime Fosse amarrado Dando a certeza Que ele lutaria Contra o Rei Das Maldições Se não fosse isso Os feiticeiros Teriam um cara Como o Hajime Que era capaz De matar todo mundo ali Em um piscar de olhos Com simplesmente Um ataque E só sobraria O Yuta O Hakari E supostamente Itadori E Maki Eu ainda tenho minhas dúvidas Se o Itadori E a Maki Sobreviveriam ali Aos ataques Por causa da velocidade De ambos Mas Mas Eu estou ali 50x50 Estou ali 50x50 Para tentar entender Se a Maki Ou também o Itadori Conseguiriam sobreviver A um ataque Do Hajime Esse acordo Saiu muito caro Para os feiticeiros Que perderam o uso Do Hakari No campo de batalha Contra o Sukuna Como eu falei para vocês Eles teriam uma Buta vantagem Se o Hakari Estivesse no confronto Contra o Rei das Maldições Por isso A batalha Entre Kinji E Uralmi Estava fadada A acontecer Desde o começo Mas meus amigos Não tem como negar Que algumas coisas Foram bem frustrantes Neste combate Principalmente Depois do capítulo 268 GG Mais uma vez Usou o offscreen Para não revelar Como a Uralmi Sofreu o dano Em seu pescoço E como ela Teve sua técnica De reversão Esgotada Esses dois pontos São tremendamente Importantes Para você Mostrar para os seus Espectadores Para as pessoas Que estão lendo A sua história Sobre o que aconteceu Sobre o que rolou Qual foi o desfecho Você não simplesmente Revela ali Que o personagem Perdeu E como se fosse nada Seria até mesmo Interessante Deixar isso em off Em outros contextos Para gerar Uma discussão Até mesmo Já que estamos Caminhando ali Para o final Da história Só que o meu Maior problema É que GG Já abusou Para caramba De deixar as coisas Em off Ele já Abusou Para caramba Em vários aspectos E outros plots Relacionados Ali a sua história Foi o ataque Do Sukuna Contra o Gojou Foi o roxo Do Yuta Para cima Do Sukuna E agora O ataque E o esgotamento Da energia Reversa Da Uralmi Sem contar Que ainda deve Ter ainda mais detalhes Que eu estou deixando Passar Que GG Akutami Deixou ali Em off screen Que foi em vários Momentos da história E desses pontos Pelo menos Dos últimos capítulos Que eu consigo me lembrar Essas partes Foram bem Reforçadas Pelo GG E aqui Mais uma vez Foi um ponto Que acaba deixando Muitos Incomodados Com suas atitudes Principalmente Ali relacionado Ao Hakari E também Ao Raumi Dois grandes Feiticeiros Que poderiam ter Tido mais Destaques É claro Que quando você Usa o off screen Para aplicar O desenvolvimento Ali dos personagens Do combate Ou até mesmo De uma cena Você está querendo Fazer com que A sua história Acelere De uma forma Mais rápida Você quer fazer Com que sua história Ande de forma Mais rápida Sem precisar Focar totalmente Nessa percepção Isso é uma técnica De escrita É a forma como Você pode utilizar Isso em combate Em cenas A forma como Isso pode ser Utilizado Para desenvolver E depois revelar Alguns contextos Lá na frente Durante a trama Isso é importante Você faz isso E gera ali Uma expectativa Mas Se essa expectativa Ela não é suprida Ela acaba gerando Uma frustração Em quem está Acompanhando a história Isso é comum É uma forma realmente De quando as pessoas Estão esperando Serem supridas Por aquilo Isso faz com que Elas se afastem E fiquem decepcionadas Com o resultado final Estamos falando De uma história Que sai semanalmente Logo se gera Expectativa E se essas expectativas Não forem supridas Se elas não são supridas Se gera Uma frustração As pessoas ficam frustradas Principalmente Quem é fã do Hakari E quem é fã Da Uralmi Por isso eu entendo Quem ficou frustrado Com o desfecho Dessa batalha Por isso que eu falo Ah galera Esquece Porque Não Não consigo ser desse jeito Porque eu entendo Quem realmente Não curtiu esse final E queria um desenvolvimento melhor Nem que fosse Para mostrar Como o Hakari Cortou o pescoço Ali da Uralmi E também Sobre a forma De como a sua energia Reversa se esgotou Quais foram esses Ataques Do Hakari Que fez com que A energia reversa Da Uralmi Fosse esgotada Nós não sabemos Agora Sobre o resultado Total Da batalha Para mim Não tinha Outro desfecho Para realmente acontecer Uralmi Sempre foi destinada A lutar contra o Hakari E o Kinji Era o único Que poderia Lutar contra elas De todos os personagens Que eu trouxe aqui O Kinji Era realmente O único personagem Que poderia lutar Contra a Uralmi De igual para igual Se o Hakari Entrasse na luta Contra o Sukuna Ele atrapalharia Toda a construção Das coisas Como aconteceram E se a Uralmi Fizesse algo semelhante Logo os dois Lutariam de qualquer forma Logo os dois Iriam se confrontar De qualquer forma Porque Basicamente A Uralmi Tentaria parar Os ataques Do Hakari Enquanto o Hakari Tentaria parar Também as transições Da Uralmi Então Automaticamente Eles estavam Destinados A lutar Manter a batalha Deles fragmentadas Durante os capítulos Foi a melhor escolha Que o Gege teve Mas O autor Deveria ter nos mostrado O Hakari Cortando o pescoço Da Uralmi Ela ficando Sem energia reversa E congelando Seu pescoço Para não morrer De hemorragia Nós precisamos saber Como o Hakari Fez isso Precisávamos saber Como o Hakari Desferiu esse golpe fatal E se foi mesmo o Hakari Se foi um ninja invisível Para mim Se unisse esses três pontos A batalha Entre eles Estaria Muito bem Fechada Estaria Fechada Perfeitamente Para mim Teria realmente Essa resolução Desse confronto Entre Hakari E Uralmi E vocês O que mais Incomodou Nessa batalha Entre Uralmi E Hakari O que mais incomodaram Vocês Sobre esse confronto Entre esses dois personagens Gostaram dela Como foi feita Não curtiram Não gostaram Curtiram Deixe aqui nos comentários As suas opiniões Para a gente levantar Ainda mais Esse debate Sobre a pior melhor luta De Jujutsu Kaiser